Olá pessoal, saudações em Cristo, sejam bem-vindos aqui à Comunidade Católica Gerando Vírus, que Deus abençoe a cada um de vocês. Aqui nesse vídeo eu venho falar sobre as vagas de hoje, ao longo do dia. A gente tem feito duas divulgações, sempre uma na parte da manhã e uma no iniciozinho da noite, ali por volta de 18, 18h30, logo após a missa das 18h, sendo que é uma quantidade menor na parte da noite. Então agora pela manhã nós estamos divulgando 369 oportunidades, ok? São 369 oportunidades, são novas oportunidades. O destaque dessas vagas, não são todas, mas o destaque, ou seja, a maioria dessas vagas, são para uma grande rede de mercados, que estão abrindo duas lojas, uma na Baixada e outra aqui na cidade do Rio. E a gente recebeu essas vagas ontem de uma empresa que está fazendo a seleção para essa grande rede de mercados e a gente está colocando aí à disposição. Então tem vagas para caixa, repositor, é a maior rede varejista do Brasil, né? Na verdade eles estão reinaugurando as lojas, as lojas aí já existiam, eles só fizeram uma reforma, né? Então tem muita vaga para repositor de hortifruti, repositor de mercearia, atendente de balcão, de fris e laticínios, atendente de padaria, pizzaiolo, auxiliar de cozinha, caixa, né? Operador de caixa, fiscal de caixa, auxiliar de prevenção e perdas, né? Que é o fiscal de patrimônio. Então tem bastante vagas, líder de sessão, açougueiro, peixeiro, tem bastante vagas para essa grande rede de mercados. No total, né? Não é só da grande rede de mercados, mas no total das vagas de agora, durante o dia, estão sendo divulgadas 369 oportunidades para trabalho. E como é que você vai fazer? Você vai lá no nosso site, que é o portalemprego.com.br, você vai verificar qual é a vaga que está em conformidade com o seu perfil e vai realizar a inscrição. Lembrando que você pode realizar quantas inscrições você desejar, ok? Você pode fazer quantas inscrições você desejar, desde que você esteja no perfil. E você pode ser encaminhado para várias oportunidades diferentes, tá? Você pode ser encaminhado para duas, três, quatro, cinco oportunidades diferentes. Como é que você faz para ser encaminhado? É necessário que o candidato esteja no perfil da oportunidade, que é aquele conjunto de requisitos que foi estabelecido pela equipe de recursos humanos da empresa contratante, e que esteja dentro da quantidade de vagas oferecidas, né? Por exemplo, se para a vaga de operador de caixa, na loja da Ilha do Governador, estão sendo oferecidas três vagas, significa que para essa oportunidade serão encaminhados os três primeiros candidatos que fizerem a inscrição que estão no perfil. Ok? Então é assim que funciona, tá? Então fique atento para você fazer a sua inscrição. E um aviso importante, você que faz parte dos nossos grupos aí, ou de WhatsApp, ou de Telegram, você recebe a vaga na hora, né? Na hora que ela é divulgada, vai uma mensagem para você, tanto no grupo do WhatsApp quanto no grupo do Telegram. Ok, pessoal? Pessoal, boa sorte, que Deus abençoe o seu dia, que você consiga, né? Alcance a graça que você está buscando, que é de ser encaminhado para uma entrevista, né? E até a próxima. Deus nos abençoe.